Olá a todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar o Stardoll que eu falei no último vídeo, que eu tava muito ansiosa pra jogar. Até me montei toda aqui. Eu falei pra vocês que eu queria muito jogar a Stardoll, então a gente tá aqui, a gente vai jogar a minha conta daqui, que bom, porque eu não lembrava dela mais. Essa conta não está ativa, ativa a conta, então. O som tava no somzão ali embaixo. O que a gente recebeu? A gente recebeu dinheirinho. Eu mencionei o Stardoll no último vídeo, por quê? Porque o Stardoll quando você paga pra ser VIP, você ganha muitas coisas. Eu até tava pensando... Ah, chega no dia 27. Eu tava pensando em ser VIP aqui, nesse vídeo mesmo, só pra vocês verem a diferença que é. Uma coisa é o seguinte, eu não sei como é que as pessoas ganham tanto dinheirinho, tanta moeda dourada. Eu não sei se elas compram ou se Superstar você já ganha bastante. Calma, vamos ver aqui. Mano, é bem baratinho na real, né? Não, não é baratinho nenhum. Vamos ver pra virar Superstar. R$10,00 um mês. Tá barato. Tá, vamos ver aqui. Falaram que tá bem diferente. Eu não sei. Ainda tá com a mesma carinha, tô vendo o broadcast ali do lado. Cara, uma vez eu comprei isso, sabe? Sabe como é que eu comprei? Ah, ali ó, pagamento por celular. Foi assim que eu comprei. Nem abriu na hora, mas eu não vou... E foi R$7,00, gente. Foi R$7,00 a última vez que eu comprei. Faz uns anos já. Então tá R$10,00, tá bem barato ainda. R$10,00, R$12,00, tá barato. Tá certo, vamos lá. O que eu gostava mais de fazer no Stardol quando eu era pequena? Eu já fiz um vídeo de Stardol, né? Esqueci de falar isso, gente. Esse é meu segundo vídeo de Stardol. Primeiro eu dou uma geral no jogo, assim. Mostro, tipo, uhul, Stardol. Mas agora a gente vai jogar de verdade. Vai fazer uma gameplay. Eu até hoje não entendo como as pessoas fazem essas coisas lindas. Tipo, essas bocas e tudo mais. Vamos lá. Vamos primeiro visitar minha casa. Mudar a minha doll de roupa. Olha como eu lembro como mexe. Ai, gente. O que eu mais amava era ficar andando por horas e horas e horas nas lojas. A gente vai fazer isso hoje porque eu gosto de fazer isso. Tá, eu tenho muitos sapatos lindos aqui. Sapatos que eu usaria na minha vida real. Eu amo esse tipo de bota aqui, desse jeito. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou usar esse tipo de bota. Vou montar um look. Ah, eu tenho vontade do Direction. Ah! Vamos voltar nas botas aqui. Sapatos, sapatos. Eu não gostei muito da cor dessa bota, na verdade. Esse. Olha a minha atuagem no pé, olha aí. Não, a gente vai usar essa bota mesmo, que agora eu quero usar essa bota. Aí a gente vai usar uma parte de baixo. Não, ela tá praticamente em calça, né? Aí a gente vai botar uma blusa aqui. Ai, mas vestir aqui é muito mais legal. Dá pra você fazer, tipo, o que você quiser. E, tipo, você pode decorar a casa. É um jogo muito legal, gente. Estardol, assim, eu fico triste que ele deu uma morrida, sabe? É um jogo muito completo, muito legal. E, tipo, você pode fazer o que você quiser. É um jogo que te dá muita abertura. Ah, isso aqui. Tá nada a ver o meu look, né? Podem falar. Mas eu não vou me importar. Tô nem aí. Esse é meu look. E pronto, a gente vai lá. Tá horrível. Ah, meu. Ó, quer saber? Não vamos salvar nada disso aqui. Vamos só mudar o cabelo dela e a gente vai comprar uma roupa nova. Com que dinheiro? Eu não sei, que é verdade. Mas tudo bem. Tudo bem. Então, vamos ver lá as roupas novas. A gente vai montar uma roupa nova. Não ali, com as coisas que eu tenho. A gente vai montar uma roupa nova com as coisas que eu encontrar na loja. A gente vai montar na loja mesmo, sim. Cabelos Star Design. Onde é que eu joguei aquele cabelo que eu comprei agora? Onde que tava? Tava aqui? Tava. Tava ali, ó. Pô, é bem mais bonito esse cabelo aqui mesmo, né? Esse daqui é um olho também, meu Deus. Deixa a anel, ó. Deixa. Esquece, gente. Não vou mexer em nada. E aí, que barato. Olha isso. Meu Deus, por que ela tá aparecendo um... Não quero nem falar. Que bonito. A gente tem de... Nossa, o problema daqui é que saem as coisas que eu tenho na minha lista de desejos e, tipo, nunca comprei. Nossa, mas tá bem barato as coisas. Era assim, já? Ó, se eu comprar mais, 90 por 4 reais. 90 dá pra comprar várias roupas. Nossa, gente, Star Doll é muito barato, viu? Eu acho que a gente tem que voltar a jogar Star Doll. Nem lembro como é que faz pra jogar com todo mundo, qual é o objetivo. Mas acho que a gente tem que migrar do coverage pro Star Doll. Todo mundo que tem PC, não joga Star Doll. Eu tava em vários lugares antes. Eu ficava aqui no Star Bazaar, dando espaço, procurando coisas que fossem diferentes, difíceis de encontrar, pra eu comprar e revender. Muito empreendedora, sim. Que lindo. Parece a plastic tiara. Mas tá muito barato as coisas aqui, eu tô achando. Não é possível isso. Eu acho que é, tipo, a loja que a gente tá... Ah, não tá. Eu amo coisa de cobra. Eu adoro cobra, gente. Adoro. Muito melhor essa roupa aqui que usar no COVID, gente. Vou falar pra vocês. Meu Deus, aquela Lady Gaga... Gente, tá muito barato. Tipo, se você compra 90, eu acho que a gente deve começar uma série de Star Doll aqui no canal. Onde eu jogo na mesma frequência que COVID. Porque eu estou apaixonada pelo jogo. Toda vez que eu entro aqui, eu me apaixono de novo porque eu só fico parei de jogar. E eu seria VIP, sim. Eu pagaria 10 reais por mês, sim. Olha isso, cara. Você ganha diamante do Star Doll quando você paga. Você ganha um monte de coisa. Você tem acesso liberado a um monte de coisa também. E tudo mais. Ai, deixa eu ir no meu favorito. O meu favorito era Painting Love. E o Panda não sei o quê. Fallen Angel. Fallen Angel eu também gostava. É, viu, Panda. Eu estou em choque, gente. Estou em choque porque eu amava. São roupas góticas, assim, que nem eu. E agora está tudo colorido. O que está acontecendo? Tá, next. Ai, eu acho... Eu até hoje acho a tela muito pequena. Nossa, mas as coisas aqui são muito baratas. Ó, se encontra coisa para comprar com moeda roxa, sabe? Se vocês gostarem muito desse vídeo e esse vídeo atingir, vamos lá. Eu acho que está alto, hein? Porque eu tenho que lucrar com esse vídeo para eu poder fazer. Se esse vídeo chegar a mil visualizações, num período de até o final de agosto, eu pago o VIP e a gente começa uma série de Star Doll. Vou deixar esse tempo longo aí, mais de um mês, para a gente realmente, assim, ver se vocês se interessam, se nesse período de um mês as pessoas procuram mais e se interessam mais pelo jogo aqui no YouTube. Tá, vamos ir para as outras que eu gosto. Ah, e aqui, ó, acho que era essa. Acho que era essa que eu estava procurando e tinha me confundido. Sabe outro lugar que eu gostava muito também? Dolls. Quando eu era criança, eu era viciada. Ficava o dia inteiro já fazendo isso daqui. Então, muito legal. Muito legal. Mas eu não sei como é que faz isso daqui. Até hoje, até hoje eu não sei. Acho que... Tem tutorial aqui, gente, para a gente fazer, ó. Ó, ó, ó. Eu fiz que eu sou artista, tá? Eu vi aqueles videozinhos das pessoas se desenhando. Eu adorei, tipo... Só que eu sou ruim. Vestido. Vamos ver tutorial de vestido. No paint? Caraca! Meu! Eu vou anotar, calma. Eu vou anotar porque eu quero fazer esses tutoriais. Porque quando eu era pequena, eu amava as roupas que tinham aqui. Amava muito. E eu ficava, tipo, cara, quando que eu vou poder fazer? Será que eu vou conseguir fazer algum dia na minha vida? Uma doll? Quando? Ó, meu Deus. E daí eu ficava triste que, tipo, eu não sabia como é que fazia, sabe? Olha, desde pequena eu me interessava por isso, de como que faz as coisas, sabe? Muito interessante. Eu sempre queria saber como que era feito porque eu queria fazer as minhas próprias roupas. E agora eu tô fazendo um jogo de moda. Que vai ter exatamente aquele tutorial de como desenhar as coisas. Incrível, incrível. Ó, a gente tem Katy Perry. Tá, esses aqui são novos. Eu não vou ir pros novos. Eu vou ir pros muito antigos. Que era o que eu sei que eu jogava. O Góticas. Esse era o que eu mais jogava. Porque ela é branca, eu não sei. Branca, tipo, literalmente branca. Daí, olha só. A gente só jogou Star Dome. A gente vai fazer uma pausa pra jogar esse aqui. Porque isso aqui é a coisa mais nostálgica que existe na minha vida. Sim, eu era criança. Eu tinha, tipo, 4, 5 anos. Ficava jogando no computador desde pequena. E queria fazer cabelo e roupa pra cá também. Pra vocês verem. Como eu sempre fui desenvolvedora de jogos. Esse aqui, Góticas, era o que eu mais gostava. Sim, é assim mesmo, gente. Um negócio esquisito. Ó, a gente faz assim. Pixel Perfect. Tipo, você tem que acertar o bagulho. Bem difícil. Tcharam! Voltando pro Star Doll. Tudo é muito legal, cara. Eu sei. Meu Deus do céu. Eu não sei se é assim com vocês também. Mas, tipo, não dá uma pira quando você percebe que desde pequena você fazia alguma coisa. E você ainda tá fazendo. E você tá lutando por isso. E agora você tá do outro lado. Do outro lado, essa parte não fez sentido pra vocês. Mas faz pra mim. Ó, Dolls eu jogava desde que eu era uma criança. Um bebê. Aí eu joguei Star Doll. Clube Pain. Eu vestia meu pinguim várias vezes. Clube Pinguim tem outras coisas. Mas tem essa parte de você vestir. Eu jogava coisas da Polly. Da Barbie. Esses aí normais. Que todo mundo joga genérico. Se meus cílios estiverem descolando, vocês ignoram, tá? Que eu não sei qual assim. A gente foi pro Covet. E virou um vício. O Covet faz três anos que eu jogo. E agora eu fiquei brava com o Covet. E eu tô do outro lado. Tô falando. Não. Eu vou fazer um jogo de moda. Coisa, né? Bom, eu tô achando as coisas baratas. Eu achava que tinha coisa de 40. Talvez não nessa loja, né? Como eu falei. Ah, eu tô jogando tudo ali mesmo. Normalmente eu fazia assim. Ai, é tão legal ficar vendo roupa aqui. Então, e esse daqui? Meu sonho. Uma jaqueta crop dessa. E esse também. Nossa, meu. Meu. Sabe quando você, tipo, começa a jogar um jogo? Você bate o olho. Você fala. Ai, quero comprar. Quero gastar dinheiro nisso. Talvez você saiba a sensação. Se você acabou de começar a jogar Covet, né? Talvez você esteja, tipo, Ai, uau. Quero gastar dinheiro. Aquele pacote. Seis jogadoras antigas de Covet não sabem. Agora tem pacote inicial. Pra quando você começa a jogar Covet. Dá vontade de comprar tudo, né? E eu, toda vez que eu entro no Stardoll, eu fico com vontade de comprar as coisas. Eu fico com vontade de fazer ligação. Pra pegar o VIP. Eu fico com vontade de pagar. De ganhar mais dinheiro. De ser rica. Eu fico com muita vontade. E eu acho que eles fizeram um rework, assim. Porque tá tudo mais barato agora. E os valores foram reajustados. Não sei. Só sei que é muito legal. Eu quero comprar todas as coisas que estão ali. Eu fazia isso, gente. Eu fazia. Ai, eu, tipo, fechava um orçamento pra mim. Meu Deus, muito econômica. Desde pequena, né? Ai, eu fazia. Eu ia, tipo, tirava esse. Tirava esse. Tirava esse. Tirava esse. Via quanto dava. E comprava. Ah, meu. Eu compraria tudo dessa loja aqui. Essa aqui é a minha loja favorita. Eu sei que vocês gostam de coisa de decoração. Então, a gente vai entrar em uma coisa só de decoração. Só pra gente dar um rolezinho. Porque eu não curto muito. A gente vai entrar aqui no Villa. Me chamou mais atenção. Legal. Gente, eu tô ficando um pouco chocada. Calma. Tá tudo muito barato. Eu não tô entendendo. Eu vou entrar na Royalty aqui. 21. 26. Eu juro que eu lembro de ter coisa de 70. Alguém me explica por favor. Tô muito feliz. Muito animada. Ó, tá vendo a Miri? Esse de desejo tem cabelos que faz mil anos já que eu escolhi. Vamos pro beleza agora. Eu amava ver, sabe o quê? Tatuagem. Adoro tatuagem, gente. Maquiagem eu comprava também. Mas eu acho que agora ficou um pouco, tipo, entrou em desuso, né? Essa área aqui de beleza parece estar um pouco em desuso pra mim. Ah! Ficou. Ai, gente. Ah! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda. Gente, que cuidado com o jogo. Que coisa mais perfeita. O jogo tá, tipo, perfeito. Tá bem cuidado. Tem dó ao macho. Tem dó ao homem também. Nossa, essa daqui seria totalmente... Eu iria só colocar a tatuagem de cobra na linha do dó. Meu, sério mesmo. O jogo é incrivelmente bem cuidado. Até hoje, ó. Por isso que eu vou fazer. Eu vou ver quem que fez isso sobre o Star Doll. O que é o Star Doll? O Star Doll é a maior comunidade online para meninas que adoram moda, compra, decoração, criatividade... Pim, 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 pim com o robó. Não, quem que criou o Star Doll? Ah, Star Doll AB. Nossa, 2004. Eu achei que era mais longe. Ai, não tem nada sobre eles. História do Star Doll. Ai, que legal Nossa, começou com uma mulher escandinava Da Escandinávia Ela fez junto com o filho dela Pelo que eu entendi, essa mulher Chamada Lisa Que legal, gente De 2019 Nossa, eu não tô muito feliz Bom, eu tô gravando faz 24 minutos já Então a gente vai fazer sabe o que A gente só vai fazer mais uma coisinha Que é vestir uma pessoa muito importante pra mim Se eu puder Nicki Minaj é uma pessoa muito importante pra mim Eu sou muito fã dela desde que eu era pequena Essa adulta tá um pouco incoerente, mas ok E agora ela tá grávida Eu sei o quanto ela quis ficar grávida Ela sempre disse É sensacional e eu tô muito feliz com isso Gente, é isso, tô muito feliz com isso Por isso que a gente tá vestindo a Nicki Minaj Mas antes eu era maníaca Sabe o que eu fazia? Não, agora eu vou ter que mostrar, desculpa Eu vim aqui em mostrar todas Nossa, não tinha tudo isso E eu fazia isso aqui, ó Eu abria um por um Eu lembro até hoje da Ares Doll E daí eu sempre vestia essa Porque essa era a primeira, né Então desde pequena eu gosto de abrir muitas abas no navegador Então eu fazia assim Eu não conheço Eu sei que eu conheço elas Mas não tanto Então eu ia abrindo assim, ó Eu tenho bastante RAM Agora eu posso fazer isso Eu ia abrindo e eu ia entrando em cada uma E vestindo É muito legal Olha como tem poucas que são VIP, né Isso que é legal, dá pra você jogar de boa Enfim, eu vestia muito, muito, muito elas Ai, os One Direction, tudo Enfim, gente Esse jogo foi muito importante pra mim E quando eu paro pra pensar nele Foi mais importante ainda Porque ele realmente moldou Parte da personalidade que eu sou Do que eu gosto De jogos e jogos online e tudo mais Como eu disse, se esse vídeo alcançar mil visualizações Até o final de agosto Se alcançar antes, eu faço antes Eu vou fazer uma série Vou apagar o VIP E a gente vai começar a jogar Star Doll Pra valer aqui no canal Vou pesquisar melhor como faz pra jogar de verdade Pra voltar ao jogo, né Como se fosse uma jogadora, assim, feroz Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu comentário Sobre o que você achou desse vídeo Tchau! Tchau!